O quarto site é News in Levels. Aqui nós temos notícias em níveis. Esse é um site de notícias em que ele traz a mesma notícia em diferentes níveis de complexidade para você praticar o inglês. Então, nós temos level 1, level 2, level 3. Nível 1, nível 2, nível 3. E percebam a pronúncia dos números. One, one. Se escreve O-N-E, mas se fala com som de U. One, two, two. As pessoas costumam dizer two, mas não é two, é two. Three, three. Com a ponta da língua entre os dentes. Vejam esse aqui, por exemplo. Dog adapts piglets. Um cão que adota leitões. One year ago, caught in a tank hit. Um ano atrás. Um carro e um tanque colidem, batem, hit. Aqui nós temos tank. Por isso que nós não podemos pronunciar o obrigado, obrigada. Thank you. Com som de T. Porque tank é isso aqui, é um tanque de guerra. Tank. Thank, com a ponta da língua entre os dentes, é obrigado, obrigada. Thanks. Thank you. New law in Vietnam. Nova lei no Vietnam. Então, aqui nós temos news com S e aqui new, sem o S. Qual é a diferença? News é notícia ou notícias. Apesar de ter esse S, é uma palavra singular. Os demais verbos e palavras que acompanharem vão estar no singular. E aqui nós temos new como adjetivo. Uma característica dessa lei, que ela é nova. New law. E no inglês britânico se fala new. New. Como se tivesse um i no meio. New. New. Nos Estados Unidos, não. É new. New. Com som de U bem prolongado. Law. A W geralmente tem som de O. Law. Law. Lei. E também é direito. O curso de direito. Com cidades, estados, países, a preposição que nós utilizamos é in. In Vietnam. In Vietnam. Outro. Contro. O curso de direito. O curso de direito. O curso de direito. A império BLACK.